E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Israel, canal ADV7 Lifetech aqui E eu vou trazer uma análise de desempenho em jogos No mais novo Xiaomi Redmi 6 Eu vou testar alguns jogos como o Asphalt 9 E também o PUBG, entre outros E vamos ver como é que ele está se saindo Na análise em jogos Enquanto eu ainda preparo uma análise completa para ele Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem E seguem aqui comigo que vamos ver o que ele é feito Aqui o Xiaomi Redmi 6 Um celular que tem o Helio P22 E a GPU sua é uma PowerVR Celular por menos de R$600 Se você importar ele pela Banggood Eu vou deixar o link aqui na descrição E eu já adianto já Que a bateria dele segura bem Não é mais aquele MediaTek do passado É uma ótima bateria sim Vai segurar aí o dia sossegado Como eu já comentei A análise completa eu ainda vou preparar Mas eu já vou mostrar já o desempenho dele em jogos Principalmente no Injustice 2 E o Asphalt 9 Legends E vocês vão ver Que pelo seu valor Esse celular aqui Ele está valendo a pena Então vamos aqui abrir os jogos Vou deixar o Asphalt 9 por último Só para vocês ficarem aí um pouco na curiosidade Ou adiantar o vídeo Vamos lá, vamos começar Injustice 2 primeiro Pronto, então está aqui o jogo Aqui o Injustice 2 O Leo Loading As seleções para não perder tempo Com a parte que não é tão importante E vamos ver aqui o jogo em si Se ele está rodando liso ou não Se vai dar algum lag Ou se o processamento e a GPU Aqui do Redmi 6 Estão dando conta do recado Mesmo ele sendo o celular tão baratinho Apenas R$ 600,00 Como eu comentei Até agora está caminhando muito bem Jogando aqui o Injustice 2 Que é um jogo famoso aí Jogo bem conhecido Jogo bom, divertido, legal Gráfico top de linha Como podemos dizer E pelo que vocês podem ver Rodou perfeitamente bem Sem lag, sem nada Então vou partir agora para o PUBG Vamos ver como é que vai ser Só não esquecendo O Injustice 2 Ele configura automaticamente a qualidade Então aqui já está começando já O PUBG Mas eu vou Pular essa parte Eu vou cortar no vídeo E essa parte não é interessante Então realmente é o jogo Que vai ser a parte mais interessante de se ver Vamos ver como é que está aqui Parte do avião Onde vai dar para ter uma noção aqui também De se está dando algum lag Ele está travando ou não E a configuração do jogo É claro que o celular não permite Que coloque ele na qualidade máxima Realmente ele fica No mínimo digamos E os frames se eu não me engano Estão no médio Pula aqui de paraquedas E vou cortar essa parte também Aqui no vídeo Para não prolongar ele demais Acredito que eu compartilho Que não seja tão interessante de se ver Agora sim Já com o personagem No chão Dá para a gente ver melhor Como é que está aqui A jogabilidade nele A imagem parece que está ficando um pouco escura Mas acredito que ainda assim Dê para ver A tela de celular já Para quem não conhece É de 5.5 Funciona bem Para consumir multimídia É um tamanho legal Celular compacto E vocês estão vendo aqui Que está rodando liso Vou caminhar para a morte aqui Vou pegar a conexão Voltou Estabeleceu E está dando para ver Que o jogo está rodando liso Sem lag nenhum Tomar tiro aqui Até a morte Porque eu não tive tempo Que pegar arma nenhuma E já estou me dando um mal Aqui no jogo As porra Daí no Acredito que foi suficiente Para perceber Que o jogo está rodando liso Não vou fazer um gameplay Aqui para sair ganhando De ninguém não Porque eu nem sou Um jogador assim De PUBG Mas principalmente Para ver o desempenho Do celular E no final do vídeo Eu vou deixar também A pontuação dele No AnTuTu Para vocês verem Como é que o processador Dele está se saindo Então vou fechar aqui O PUBG também E vou colocar aí O Asphalt 9 Lançamento Que falaram Que está pesado E vamos ver Se vai rodar Agora sim Vamos de Asphalt 9 Legends Como eu já testei ele Anteriormente A configuração De imagem Para ele Deixa eu entrar aqui Para poder mostrar Fica no padrão Certo? Na alta qualidade Ele realmente Ficou lento Não ficou legal Mas ele também Não roda No mínimo Ele roda no padrão Então está legal E vamos ver aí A jogabilidade dele Realmente O desempenho Em jogo Começando aqui Uma partida Esse jogo Para quem não jogou ainda O jogo realmente Está lindo demais Está muito bonito Está um jogo rápido Está um jogo aí Legal mesmo Está um jogo bem recomendado Para quem gosta de jogar E quanto ao celular Já dá para beijar Aqui Está rodando Como eu falei Não está no máximo Mas está rodando aí Legal Dá para você jogar Sossegado Então Um celular De menos de 600 reais Com esse desempenho aqui Super aprovado Para quem quer Um celular barato E quer jogar Quer aí Se divertir realmente Com jogos Inclusive Um jogo Lançamento Que é o caso aqui Do Asphalt 9 Legends Como vocês estão vendo aí Não há o que questionar Quanto à jogabilidade Olha só Como é que está Rodando super bem O jogo Tem uma travada Nem nada Está realmente legal E olha Uma ideia do jogo aí Está bonito Está bonito Dá para reclamar não Vou mostrar aqui agora A pontuação deles No AnTuTu Para quem já Viu outros Ou que quiser Comparar com outro celular Tem uma noção aí Da qualidade aqui De processamento E GPU E GPU também Processamento gráfico dele Está aí Para vocês verem A pontuação dele No AnTuTu 3D 75.086 Está ali O CPU GPU Memória Memória dele Está bem legal Então é isso daí Acredito que deu Para ter uma boa noção Do desempenho dele Qualquer dúvida Manda aí Uma mensagem Para mim Responde aí Nos comentários Pode se inscrever No canal Vamos seguir Em frente aí Trazendo bons aparelhos Bons custos Benefícios Para a gente Ver como é que Se sai cada um E eu vou fazer A análise dele Completa ainda Vai sair em breve Desse Novo aqui Baratinho Da Xiaomi Então é isso aí Se inscreva no canal Ative o sininho Comenta Me segue lá No Instagram também E tamo junto Fiquem com Deus E até a próxima